As multas simples podem ser convertidas em serviços de prestação, melhoria e recuperação do meio ambiente a partir de um requerimento de conversão de multa. Você, produtor rural, que recebeu uma multa ambiental, você sabia que é possível converter essa multa? Então, sempre que você receber um auto de infração e a penalidade, a sanção aplicada lá para você for uma multa simples, você pode solicitar a conversão dessa multa em serviços de melhoria e recuperação do meio ambiente. O que significa isso? O Decreto Federal 6.514, ele trata desse procedimento que a gente chama de conversão da multa. Então, são criados em determinadas situações fundos e também projetos pelo próprio órgão ambiental ou então pelo próprio produtor rural, onde ele vai fazer a conversão da multa, ao invés de ele pagar a multa no valor inteiro dela, ele vai poder desenvolver um projeto ou então depositar esse valor em um fundo que se destine a projetos de melhoria, conservação e recuperação do meio ambiente. Por que isso é tão interessante? Em muitas situações, não compensa o produtor rural discutir aquela multa. Às vezes, de fato, ele cometeu aquela infração ambiental. E, provavelmente, ainda que ele possa se defender, no final do processo ele vai acabar tendo que pagar o valor da multa. Com esse procedimento de conversão da multa, ele recebe um desconto sobre esse valor, que está aí uma das vantagens em relação a isso. E, além disso, ele vai ter esse desconto em cima desse valor, o resultado desse desconto vai ser utilizado para programas que ele vai saber o que vai estar sendo realizado. A lei estadual de Goiás, do estado de Goiás, que trata sobre as infrações ambientais, ela também trouxe essa previsão de conversão da multa ambiental, que antes não tinha. Então, no início desse ano de 2021, houve uma alteração na lei estadual que trata de infrações administrativas ambientais e veio a fazer parte dessa lei a possibilidade de conversão da multa nesses serviços. E o que é interessante também em relação a esses descontos? Eles vão variar de acordo com o momento em que o autuado pede essa conversão da multa. Tanto na lei federal, no decreto federal, quanto na lei estadual, os valores de desconto, eles podem chegar até 60%. Então, no âmbito federal e no âmbito estadual, existem hoje o que chamamos de audiências de conciliação ou audiências de autocomposição. Se o autuado, ele pedir essa conversão da multa no momento dessas audiências, o desconto é maior. Então, chega até 60% de desconto. Se porventura deixou passar esse momento da audiência, mas ainda não houve a decisão de primeira instância, ainda assim ele pode pedir a conversão dessa multa e receber descontos de até 50%.